Mas tem que tirar o chapéu, é Brasil, cara. Você é louco, é isso, mano. E Olata, e os campeonatos internacionais, aonde que rola essa parada? Você que é um cara que já... Na Europa, na Europa, na Europa. Que lugar na Europa? Você sabe? Não, não, não. Tipo Itália, na Espanha. Sim, tem, tem, tem. O Rizadinha, o Rizadinha... Monstro, monstro. Monstro das Emil. O Rizada já andou lá fora. Sério? Caralho. O daí, conhece o piloto daí, o da Diu Irim? O daí Salmazo. Já ouvi falar, mano. Sim, tava com nós no encontro de... Teve um encontro agora, uns 20 dias atrás, que eu cuidava pra Floripa lá nos ingleses. Pô, encontrei amigos meus, da época que a gente competia, foi muito legal. Que da hora. Foi muito bom. Tem vários caras aí que chegaram a viver do esporte lá fora. Porque lá fora você é muito mais reconhecido do que aqui. Pô, o campeonato lá fora você vai andar, meu, parece que você tá dentro do autódromo, arquibancada dos dois lados, aquela pistona tipo de avião, tapetão. Aqui a gente andava em campeonato de estacionamento do supermercado. Se a moto escapa e vai na perna do público que tá... Não, muitas das vezes as pistas é... Você não lembra aquele... Puta, onde que foi? Não sei se você tava... Acho que até o Danilo, não foi o Danilo, acho que ele tomou um virote, mas o asfalto era muito ruim, mano. Tinha várias ondulações, mano. Eu tô vendo aí, vocês colheram nos lugares. Meu, vocês estão... Os caras tão fazendo encontro de moto pra fazer zerinho na terra. Zerinho na terra, mano. Mas que... Sei lá, parça, eu não vou, mano. Não, então... Aham. Sei lá. É, eu sei lá. Tipo assim, talvez eu tô ficando velho, tô ficando chato. Não, não, não. Mas tipo assim, os caras tão fazendo evento, fica colocando nossas fotos, empinando moto aí, chamando, falando que nós vamos marcar presença. Eu não preciso, eu não vivo disso. Aham. Mas tipo assim, tem vários caras que tão no flash da NET aí, que pô, pede pra dar um pneu de presente então, porque o cara vai engordar o bolso. É. Certo? Os donos do evento aí. Então tipo assim, aí, vocês donos de evento aí, mano, vamos ter mais a visão aí também de querer ajudar aí quem vocês tão convidando pra colar no barato, porque os caras, entendeu, mano? Eu não faço questão não, prefiro que... Eu gosto de ajudar. É. Mas você vê os pilotos aí, mano, os caras não colocam nem gasolina. É isso mesmo. Aí vai lá, arrasta a multidão, o dono, o rico cada vez mais rico e os pilotos só amigos. Não, os pilotos só amigos. Não, mano. Ô, Paulo, my eggs. Isso é louco. Eu fui num evento aí, mano, tomei quatro mil de multa. Tomei uma arrancada brusca, eu tava com a moto em cima do carro. Como é que eu ia dar uma arrancada brusca com a moto em cima do carro? E detalhe, o cara, mano, tá ligado? Me fudi no resumo. Era melhor nem ter ido pro evento. Eu acordei pra tomar um prejú de mais de dois mil reais. Mas isso daí, você tem que ver, a gente vai amadurecer nas nuvens. Aí você vai levar pra frente e você fala, caramba, eu vou, quando tá dentro do meu campo, eu vou com o maior prazer, eu levo meus bagulhos mesmo. Vou de graça, né? Se for, eu prefiro até ir de graça. Eu descarrego minhas motos lá, estouro prêmio de uma, já entro com a outra na pista e vamos que vamos. Mas é o seguinte, não, mas então, é que tá. Chega uma hora que também fala, não, tá dizendo alguma coisa errada. Só os amigos, só na amizade. Não, tem neguinho que sai de lá do outro lado do mundo, nós nunca ouviu falar e leva a vida de rei aqui no nosso quintal, peraí, irmão. É isso mesmo, é isso mesmo. Não é, não, tô engordando, tá? Volto a dizer quando eu deixei claro que é um bagulho que não é meu ganha-pão, é meu prazer. E eu faço com o maior prazer. Colo lá com os bagulhos e os brinquedos é caro que nós colamos. Ah não, mas vamos fortalecer o CEP, os nossos CEP, né? Fala aí lá. Você entendeu o que eu quero dizer? É o nosso CEP, caralho. Então é certo, é certo, pô. Mas é isso, o que eu tenho pra dizer a respeito desses encontros aí, eu tenho vontade de fazer um monstro, mas falta tempo. É isso mesmo? Espaço. Espaço. Putz, como falta? Eu queria fazer um bagulho bem louco. Você não viu meus aniversários? Meus aniversários viraram evento, mano. Caralho. Os últimos que eu fiz aí, tipo, uns dois anos atrás, foi o último, anos da pandemia. Itaquerão, terminal de carga. Mano, céu. Ô, nós travamos tudo, veio gente que teve piloto, teve piloto. Teve gente que é seguidor nosso que andou 3 mil quilômetros. O cara saiu do Acre. Roda, roda. O cara saiu do CG, mano. 20 CG, de lá do Acre, andou 3 mil quilômetros, chegou aqui. Saiu de lá na terça, chegou no sábado, ficou no meu aniversário o dia inteiro. E voltou, chegou na terça-feira na casa dele, mano. Caralho. Vou te explicar um parado. Os caras, tá porra, os caras tá... Não, então, calma aí, hein, mano. Calma, mano, não vai chapar não, mano, olha. Como assim?